Fala pessoal, chegamos hoje no nosso VEDA24 e hoje vou dar algumas dicas, pilotagem carro, pilotagem moto, dicas importantes de pilotagem e direção, coisas que você deve prestar atenção para sair de alguma situação perigosa, de algum possível acidente, principalmente hoje em dia que o pessoal está dirigindo muito sem, tem atenção, dirigindo com o celular, fazendo barbeiragem como se fosse normal e tudo mais. Então é bom você ficar prestando atenção em algumas dicas importantes que eu vou passar aqui para vocês, para você não cometer alguns erros e se alguém fizer alguma coisa complicada e tudo mais, você ter um tempo de uma reação, saber como agir para sair de uma situação, não entrar no acidente e tudo mais e conseguir evitar alguma coisa, beleza? A primeira dica é o macete que eu tenho, que eu faço, que a gente usa muito quando está em modo esportivo, ou como algumas pessoas chamam, terrorista, tá? A gente está usando um carro, moto e uso esportivo, eu não sou muito bom em moto, vou deixar bem claro isso, eu ando de moto, tem anos, tem uns 3 anos já que eu ando de moto e tudo mais, mas se me botar numa pista para andar de moto, eu não vou fazer muito bonito, eu tenho um receio de muita coisa, que moto é muito diferente de carro para mim, tá? Mas esse macete serve para tudo, serve para carro, serve para moto e é uma das coisas que eu uso, uma das técnicas, digamos assim, que eu uso para poder acompanhar aqueles montes de reloginho que tem no meu carro, tá? Quem tem, quem conhece meu carro, vou botar até uma foto do meu carro, do painel do meu carro, pergunta, por mim, como você consegue olhar isso tudo? ou então, quando não são os reloginhos, é o retrovisor, o meu retrovisor do meu carro, também vou ver se eu boto a foto para vocês, é pequeno, tá? É esportivo, desse tamaninho, o pessoal fala, cara, como é que você consegue enxergar esse retrovisor, tá? Tem todo um macete, tá? O que que acontece? Você, para dirigir, né, tanto moto quanto carro, pilotar e tudo mais, você tem que ter uma, tipo, uma sequência, né, é, para onde olhar, tá? Um ponto destino da sua visão. O que que eu quero dizer? Você está dirigindo, você está olhando para frente, mas você tem que saber o que está acontecendo atrás de você, o tempo todo, do lado e no painel. Muitas pessoas pecam nisso, por isso que às vezes a pessoa vai lá, bate o motor do carro, porque ferveu no motor do carro e ela não viu a temperatura, anda com a seta ligada durante 10 quilômetros, não sabe que a seta está ligada, entendeu? Tá de noite, eu não consigo saber como a pessoa consegue fazer isso, de noite, e não sei que a luz está apagada, que o painel está apagado, não sei como as pessoas conseguem fazer isso, mas, enfim, ou então às vezes até que ele anda com o retrovisor fechado, né, ele sai, retrovisor fechado de casa e chega no destino com o retrovisor fechado e nem viu que estava sem retrovisor. Não sei como essas pessoas conseguem fazer isso, 10 segundos sem retrovisor, eu fico nervoso já procurando retrovisor. Mas, enfim, vamos lá, tem toda uma técnica. Vou mostrar até para vocês aqui, isso na prática, tá? Tem um videozinho, vou estar aqui para vocês, para vocês verem depois. É uma brincadeira que eu fiz com o Fluence. Estava correndo e começou a dar falta no meu carro, os marcadores começaram a avisar para mim. Se eu não alivio o pé, eu não faço um trâmite ali, já tinha ido embora meu motor. Mas por essa técnica que eu consegui ver que estava dando falta e fui acompanhando e fui tentando dar meu jeito, tá? Mesmo em alta velocidade. Vou falar para vocês. Quando você está dirigindo, né, vamos voltar aqui de novo. Está tão longando que é verda ali, eu falo bastante, não tem problema nenhum. Mas vamos voltar lá. Quando você está dirigindo, como eu falei, você tem que olhar para frente, saber o que está acontecendo atrás, ou seja, você também tem que ficar vendo um retrosor, por mais que você esteja andando em uma via tranquila, tudo mais, você tem que saber o que está acontecendo atrás de você. E olhar o painel. Eu costumo fazer uma sequência do seguinte. Frente. Painel. Frente. Retrosor. Frente. Painel. Fica assim. É uma sequência que já é meu, né? Claro que hoje eu me pego, às vezes, olhando para o chão por causa de buraco, olhando para o céu por causa de pardal, mas a sequência é essa. Só que nem sempre você consegue parar, está olhando para frente, aí para, olhar o painel, está tudo certo, olha para frente de novo. Às vezes, só nesses dois, três segundos, você para para olhar o painel, identificar todos os marcadores, enxergar e voltar para frente, é meio complicado. Principalmente se você estiver no uso esportivo, digamos assim. Então, tem um macete que você faz, que você olha para o retrosor, olha para frente, olha para o painel, olha para frente, perdendo o mínimo de tempo possível. O que você faz? Você não vai tentar fixar o olhar no painel ou no retrovisor para enxergar o que está acontecendo lá. Você tem que memorizar seu painel, tá? Faça esse teste depois no seu carro, na sua moto e tudo mais. Memorize seu painel. Você tem que saber ali tudo de cor, cada luz, onde o ponteiro marca o que, que tal ponto. Tem que saber tudo como é que funciona o seu painel, né? Tem que ser uma identidade já para você, tem que ser fácil de entendimento aquilo ali para você. Quando você estiver dirigindo, tem que olhar rápido para o painel, seja rápido, dá aquela olhada e sobe. Só assim, bem rápido. Você não vai conseguir enxergar de cara, assim, o que está acontecendo. Mas quando você olhar para frente, é tipo que se a imagem ficar memorizada na sua cabeça, você consegue processá-la depois. É meio esquisito falar assim, tá? É uma coisa engraçada. Mas se você estiver andando, normalmente, tá? Sem essa brincadeira. Você está olhando para frente. Você vai olhar para o painel, você tem que olhar para o painel, esperar identificar, né? Dar aquela cabeça, dar aquela processada na imagem para ver, opa, está tudo ok. Está dormindo o giro, está na metade de temperatura, está não sei o que. Voltei para frente. Beleza? Mas para não esperar esse tempo, você pode fazer assim, bater o olho e voltar. Quando você faz isso e olha para frente, você tenta imaginar de novo o painel, que você acabou de olhar, e você vai enxergar ele. Depois, você pode até ver, olhando para frente, você consegue processar a imagem para ver se está tudo certo. Entendeu? Se tem alguma coisa errada, você olha de novo e dá conferida. Mas você já viu, às vezes, que não tem nada errado, e já foi. É reproduzir a mesma coisa. Se está assim, você faz assim e volta. Pô, mas você não conseguiu ver se o cara está do lado, tá? Não sei o que. Mas quando você volta para frente, você dá aquele, opa, está do lado. Depois, você já pode olhar para ver se ele está se aproximando, qual é a cidade que está se aproximando, ou não. Entendeu? É uma técnica que eu faço. Vou deixar aqui um vídeo para vocês, para o do Fluence, que é um vídeo até que foi interessante, porque o pessoal me perguntou como é que eu consegui ver. Duas vezes deu falta. Está aqui. E é nesse nível. Você está andando, dá batida de olho e volta. Aí diz por que aquela imagem fica na tua mente e você consegue enxergar. Beleza? É uma dica maneira de pilotagem, mas é uma coisa que funciona. Tá? Vamos para a segunda dica aqui. Agora, para as motos, tá? Eu, como eu falei, não sou muito expert em motos, tá? Mas eu tenho uma certa experiência já, até que eu falei, né? Que eu, em outros vídeos, já falei isso várias vezes, eu trabalhava 50 quilômetros daqui, tinha que ir todo dia, então, ou seja, era mais de 100 quilômetros por dia. Fora os rolés que eu dava, viagem que eu fazia de moto, carregava gente, viajava com namorada, ver meu filho toda hora, na padaria, comprar pão, né? Entendeu? De moto, e a gente acaba pegando a experiência, tá? Eu não sou bom no esportivo de moto, mas eu consigo me dar bem na moto, me ficar, posso dizer, confortável, pelo menos na minha moto, por sinal, e andar bem, e ficar ligado em várias coisas, tá? Uma coisa que a experiência me falou bem, assim, na prática mesmo, tá? É o seguinte, você nunca deve pilotar a moto com o braço reto, tá? Segurando o guidom assim, tá? Fazendo força. Nunca. Você deve ter a força no seu punho, tá? De fechar e segurar, né? As manetes lá, pra não deixar escapar, claro. Mas o seu braço não precisa estar esticado completamente. Você mantém ele um pouco flexionado. Por quê? Vou botar outra fotinha aqui pra você ver. Porque se você bater no buraco, tá? O impacto do buraco vai ser pior pra moto e pra você. Em alguns casos até dói pra caramba o braço. Acredite. Dói muito. Você tem um buraco grande e desprevenido. Mostra a foto da minha roda, como é que ficou aqui, depois que eu passei numa sequência de olho de gato. Meu irmão, eu não sei pra que serve olho de gato. Eu não sei quem inventou isso. Ah, é pra marcar o chão. Porra, mano. Tem uns pequenininhos, não sei pra quem bota aquele tamanho, achando que alguém vai passar em cima. Se você é pra quebrar a roda e derrubar o motoqueiro. E foi justamente isso. De noite, atrás de um cara, um carro, o cara passou em cima daquele olhinho, eu saio no susto, não vi. Eu atrás, filho. Um ambiente. Um monte em sequência. E vou falar, eu só não caí por muita sorte e por causa disso. É... O braço tava solto, a moto batia. Tá? E... Outra coisa também, quando você tá vendo um buraco, você levanta o bloco da moto e deixa ela quicar. Deixa ela quicar. Ela tende a ficar em pé e passar. Se você ficar fazendo força, o impacto vai ser maior. Vai machucar seu braço, vai machucar mais a moto e tem mais chances de derrubar você. Uma outra coisa, tá? Que é pra moto também, é o seguinte. Moto, as reações são bem diferentes de carro. Se você tá fazendo uma ideia de fazer uma coisa, por exemplo, ah, vou fazer uma curva pra cá, tombou a moto pra cá, por algum motivo de emergência, você tem... Não dá pra fazer essa curva, você tem que voltar pra fazer a curva de novo. Meu irmão, com moto você tá ferrado, tá? Não é simples assim você voltar e jogar de novo, nem sempre funciona. Principalmente em situações que você tem que frear, tá? O freio tem que estar sempre a mão ali, qualquer segundo que você perde a marcha pra puxar a mão e frear, pra botar o pé e frear, pode ser o... a... a batida de martelo que você vai bater, entendeu? E a experiência própria, como eu falei, anda muito, andei muito, por sinal, muito tempo já, todo dia, e passei vários sustos, já principalmente em corredor, eu não corro em corredor, deixa bem claro, máximo ali é, sei lá, cinquentinha por hora no corredor, e já passei vários sustos de fechar o olho e achar que eu ia bater, que não dava pra atirar mais, e parar um palmo do carro, assim, entendeu? E é justamente isso, você tem que andar, tá? Pelo menos com a manete do freio, de alguma forma, eu não sei qual a forma mais confortável pra você, pra deixar já preparado pro frenage. Eu... eu costumo pilotar o seguinte, segura a manete, com esses três dedos, tá? Assim, e esses dois dedos ficam debruçados em cima da manete de freio. Qualquer coisa, já dou aquela puxada, tá? E você freando com a manete do freio da frente, com apenas dois dedos, ao invés de pegar com a mão toda, assim, no susto, as chances de você travar a roda da frente são bem menores, porque você vai ter mais sensibilidade pra frear, tá? Com dois dedos só, e os dedos já estão ali em cima descansados, você não vai pegar ele na força, tá? E é muito melhor do que você tá assim, precisou frear. Larga a manete do punho, do que você segura, segura a manete de freio e puxa. É muito mais provável que você vai travar a roda assim, ou freando demais e cair, do que você tendo a mão ali preparada já pra segurar com dois dedinhos, tá? Às vezes é meio cansativo, não vou falar que não é, tá? Claro que é, mas você deixa ele descansando, você vê que não tem ninguém na tua frente, não tem risco de nada, você volta a mão, pra trás um pouquinho, deixa descansar e segue viagem, mas é sempre bom você ter ali os seus dedos na frente, tá? A manete ali já descansada, tá? Qualquer coisa, você já dá aquela puxada e, assim como no pedal de freio também, tá? No pedal de freio, principalmente em corredor, eu fico igual um atirador de elite lá, quando a gente tá jogando um jogo de tiro, esperando a pessoa sair de trás do muro, né? Fica coçando o pé ali no pedal do freio, pra qualquer coisa já dar aquela catucada. E vou falar, tem que ter cuidado no pedal de freio, traseiro sim, mas você frear com o traseiro também ajuda muito pra parar a moto, por mais que trave um pouco a roda e tudo mais, ajuda. Então, tem que frear com os dois, beleza? Vamos lá, próxima dica. Agora, é uma coisa que acontece muito aqui na cidade, principalmente aqui no Rio, não sei como é que é no Brasil, mas creio que seja bem parecido, é o seguinte, quando você tá andando com o carro e com o moto, e tem aquele buraco, né? Há um tempo atrás aqui, né? Não sei se tá fazendo isso ou não, vi mais relatos, bandidos botavam vários pararepípedos, pedras, coisas assim, enfileiradas pra carro frear, então que estourar o pneu e parar lá na frente pra eles assaltarem e tudo mais, e era um susto, né? Então, é o seguinte, eu vou ensinar pra vocês uma forma de você passar em cima de algum obstáculo desse buraco, objeto na rua, olho de gato, como eu passei já na sequência de olho de gato, assim, no susto, tudo mais, é... tentando minimizar o máximo possível algum problema no seu carro e tudo mais, ou na moto, ou te derrubar na moto também, tá? Primeira coisa, você tá andando, vou falar da moto primeiro, da moto, você tá andando, avistou o buraco, tente frear o máximo possível, ponto, não tem como, você não vai pegar asas e voar, você vai ter que frear pra reduzir, quanto menor a velocidade, menos chance de você ir pro chão, freia, 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 buraco chegou na tua frente, não vai dar tempo de parar, filho, solta o freio, como eu falei dos braços já, os braços não ficam esticados, ficam flexionados, no guidão da moto, e levanta da moto, deixa ela quicar, você não quica, ela vai bater, vai quicar, você tá levantado, o banco vai ficar sacudindo ali, a moto tá sacudindo, você tá solto, ela vai passar, beleza? o risco de te derrubar assim, é muito menor do que você passar freando em cima de algum buraco, ou um obstáculo, beleza? E carro? Carro não tem como você levantar do banco do motorista, que não vai fazer diferença nenhuma, mas se você vê algum buraco, ou então algum obstáculo, montar por bandido, não estão vendo isso mais, mas fica de conhecimento para vocês, que você viu ali, só com o pé no freio, não dá para parar? Você soca o pé na embreagem e deixa, só segura o volante e deixa o carro passar, ele vai passar, tá? Por quê? Se você passar freando no buraco, ou em algum obstáculo, objeto, alguma coisa cheia na pista, enfim, as chances de amassar a roda, furar pneu, qualquer coisa, são muito maiores, tá? Inclusive no obstáculo de bandido. Se você segurar a embreagem e deixar, as rodas estão soltas, tá? E ela vai bater, subir, vai quicar pela suspensão, vai dar um impacto, pode machucar a roda, mas as chances são muito menores do que você está freando, que está botando o peso todo ali em cima da roda. Entendeu? E se porventura acontecer isso, um obstáculo assim, que você acha suspeito, furar o pneu, vou te dar um conselho, não pare, ande até algum lugar mais seguro para parar, porque muitas das vezes é um... colocar de propósito por bandido para te assaltar lá na frente quando você estacionar o carro. Beleza? Próxima dica. Tá, agora a dica para a moto, tá? Principalmente quando você... que eu falo muito aqui, o pessoal não entende muito, mas quem passou perrengue já com moto e com carro vai entender a diferença. Eu costumo falar que moto não avisa quando ela está perdendo o controle, digamos assim, você entrou muito rápido em uma curva. Ou você faz a curva ou você não faz. Carro não. Carro, pneu, canto, você dá um jeito, reduz, joga para cima, joga para baixo, você vai dando o seu jeito, virando o volante, terçando e vai fazendo. Moto não. Moto ou você está fazendo a curva ou você está indo reto. Não tem pneu cantando, não tem nada que te avise que tipo assim, você não vai fazer a curva. Você só vai ver que não vai. Entendeu? E se por acaso, você que está andando de moto, está lá no jogo, porra, andando, aí tombou e entrou em uma curva. E está vendo que você não vai fazer a curva? Está vendo que você está tombando, está virando, a curva está indo para lá e você está indo reto. Você tipo assim, pensa, não vou fazer a curva? Tem um macete, que é uma coisa até que é parecida para carro de tração traseira. Segure de leve, não é para pisar no freio, por favor. Mas segure, dê uma frenagem, deixa a moto sem acelerar, sem nada, e freie bem leve, com o pé, para frear a roda traseira. Porque quando você faz isso, acontece igual os carros de tração traseira. Você travando um pouco, não é travando a roda, gente, é segurando um pouco a traseira, tende a fazer apontar mais a frente do veículo, tanto moto quanto carro. Entendeu? Você segura um pouquinho o freio e vai tentando fazer, tombando, fazer uma curva lá, que é o máximo que você pode fazer numa moto, para ela tentar voltar para o traçado e pegar a tangente de novo. Beleza? É uma dica para carro também, estação traseira também serve isso e eu acho que é muito válido para quando você está em um lugar que você não conhece, do mais que está andando, uma estrada, daqui a pouco você se depara com aquela curva que você não vai conseguir fazer e já está dentro dela, não dá para frear mais. Moto estão pior que carro ainda nisso. Beleza? Próxima dica. Cara, a próxima dica é uma boa prática que eu não sei por que o pessoal faz isso aqui. O pessoal que é muito mal educado, aqui que eu falo é Brasil inteiro, Rio, São Paulo, Minas, não. O Brasil inteiro é muito mal educado, eu fico vendo. Tem muito engarrafamento. Sim, tem engarrafamento demais e sempre engarrafamento. Tem ambulância passando, carro de polícia, moto, que, pô, desculpa, não é porque você com o carro está parado no engarrafamento, está lá com raiva e tudo mais, está há uma hora parado no engarrafamento, que você tem que ferrar com a vida de todo mundo. Por exemplo, um motoqueiro, um motociclista que está com a moto ali justamente para isso, para tentar não ficar em engarrafamento. Então, é muito... digamos, boas práticas, isso? Você, quando... Porra, no engarrafamento, ao invés de você parar, colar no carro da frente, eu não sei por que as pessoas fazem isso. É como se dois metros a menos fosse fazer diferença na distância dela. Mas a pessoa para colado, para com o carro no meio da rua, fica tentando botar o carro no meio da rua para enxergar o engarrafamento todo da hora. Se o fulaninho da frente, o trânsito andou, sei lá, 10 metros, o fulaninho está andando devagarinho, a pessoa fica desesperada de querer passar o fulaninho para pegar mais 7km de engarrafamento depois. Eu não entendo isso. Mas é muito boa a prática você fazer o seguinte, você deu de cara com o engarrafamento, pegue seu carro, bote colado no canto da faixa que você está. Se for na faixa esquerda, é no canto da faixa esquerda. Se for na faixa direita, é no canto da faixa direita. E, além disso, manter uma distância do carro da frente. Sei lá, um metro, dois metros é suficiente. Não precisa também botar um caminhão de distância, mas por que isso? Eu falei isso já no outro vídeo, tá? 5 coisas que a gente faz errado, está aqui. É uma coisa bem normal isso aqui no rim, então é o fogo. Primeiro que você botar um carro colado na frente pode ter problemas de enrefecimento, temperatura e tudo mais, o carro fica mais quente e tudo mais. Dois, se tiver alguma emergência sem tirar o carro dali por algum motivo, tipo ambulância mesmo que eu falei, ou sei lá, qualquer outra coisa, você não vai ter espaço colado no carro da frente, né? Diga os carros da frente em guia, se você estava colado no rabo dele, e aí? Está ferrado. Até você conseguir dar ré para tirar o carro, porque um monte de gente saindo de você para poder contornar o carro, você está ferrado. Tá? E você deixando assim aberto, como eu falei, pode passar todo mundo sem problema nenhum. um problema, tá? É que brasileiro é muito esperto. Se todo mundo fizesse isso, tem país que faz isso, tá? Tem país que é quase lady, eu acho, digamos assim, eu acho que é lady, né? que quando tem engarrafamento, todo mundo tem que colar o carro no canto, todo mundo, para ficar uma via expressa no meio, aberta para veículos de emergência. Eu acho que se fizesse isso aqui no Brasil, ia ter um monte de engraçadinho que ia passar correndo no meio. E é justamente isso, entendeu? Eu tive várias... Como é ver, eu não posso falar a vantagem, né? Eu tenho situações, por exemplo, tem engarrafamento, eu odeio pegar engarrafamento, mas que o meu carro que é a embreagem cerâmica. Aí, o cara anda 10 metros e para. Demora 3 segundos, 10 metros e para. Ah, porra, vou ficar acelerando o carro para parar, acelerando para parar. Então, bota primeiro ali, deixa o carro descendo devagarinho. Aí, dá aquela distância, aí o cara para, aí vem chegando nele, quando eu estou chegando nele, eu volto a andar e às vezes eu fico deixando o carro assim, sem acelerar. Acredita que várias vezes, não é uma vez ou do outro não, quase sempre, para o cara que está atrás de mim e fica desesperado, começa a buzinar, piscar farol, jogar no meio das faixas, me passar, teve gente que me passou no engarrafamento e me colou na minha frente. Isso com, sei lá, 6 quilômetros de engarrafamento ainda para passar, para algum, que eu conheço, né, tudo mais, 6 quilômetros ainda de engarrafamento e o cara brigando por causa de 5 metros. Tá. Ele foi comigo mais de 6 quilômetros na minha frente ali, colado no rabo da frente e eu fazendo a mesma coisa, sem gastar minha embreagem, ou me cansar. Eu não entendo. Mas é justamente isso, É uma coisa que você... Descansa você, ajuda todo mundo, emergência e tudo mais. Se tiver um acidente lá na frente, alguém precisando de uma ambulância, você não vai travar a ambulância. Tá. E não vai ter ninguém quebrando seu retrovisor, né, como no caso do motoqueiro maluco aí que quebra retrovisor dos outros por nada. Beleza? Próxima dica. Uma outra coisa que eu falei também naquele outro vídeo, 5 erros ao dirigir, né, tá aqui. Eu acho que eu falei isso também, deixa aqui. É o seguinte, tanto quando você tá correndo, quando você tá devagar, quando você tá fazendo carro ou moto, tá, eu vou falar uma coisa pra vocês. Distância é tudo, tá? Não, você não anda colado, tá? Você anda colado, você tá propício a cair em buraco que o cara da frente tá propício de ficar comendo faixa. Se o cara da frente estiver comendo faixa, você não tá colado, ele não consegue enxergar a rua. É uma coisa que acontece entrando em engarrafamento também, não sei por que o pessoal faz isso. Você vai achar que acreditar que o cara tá andando na faixa. Mas se ele estiver no meio da rua, você vai no meio da rua atrás dele. Entendeu? E se tiver alguma situação de emergência, você não vai conseguir parar ou desviar. acredite. Então eu falo sempre, distância é tudo, tá? Pra moto e pra carro. E quando você tiver que ultrapassar alguém, outra coisa também, eu não sei por que, você tem que ter a distância, decidiu passar, é pra passar e acabou. Tem gente que fica passeando um do lado do outro, vou passar, aí tá 80 cororo, outro é 85. Vai, 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 aí vai, joga. Então, você tem que entender o seguinte, quanto menos tempo você fica próximo a outro carro, do lado, na frente, atrás, colado, é menos chance de ter um imprevisto e ter um acidente, ter uma pancada e tudo mais. Entendeu? Ou é pra passar, ou é pra ficar atrás com distância. não adianta você ficar colado no rabo do cara o tempo todo assim que você não vai fazer diferença nenhuma, só vai conseguir arrumar uma pancada, um gavetamento, um acidente, ou então, como eu já vi, o cara desviar de negócio, o cara que tá lá atrás colado, não deu tempo, quando ele, o cara saiu, ele deu de cara com outro maluco aqui e bateu um carro com o outro. Entendeu? Um objeto no outro e tudo mais. Beleza? Então, distância é tudo, tenha em mente isso. Vamos lá, próxima dica. Essa aqui é uma dica pro pessoal de carro, tá? O pessoal é mais antigo, que eu gosto de carro, eu tô vendo tudo com ABS, tá? E você tá numa situação de emergência e não consegue parar o carro, tá pisando o freio, lembre-se disso, fica com essa dica na sua cabeça. Tá pisou, a roda travou na chuva, o carro tá indo reto, reto, reto. Você não tem ABS, o que você vai fazer? Eu vou dar uma dica pra vocês, a dica é quando você tá pilotando na chuva, tá? E tá escorregando. Tente imitar o ABS. Como assim? Começa a dar bombada no acelerador, tá aí travando a roda, soltando, até que você consiga ter atrito de novo pra frear legal. Tá? É uma dica que eu boto aqui nesse vídeo aqui também, frear com e sem ABS. Eu acho que tem falso sobre isso, eu vou deixar ele aqui. Tá? Por quê? Se você travar, a distância de frenagem vai ser muito maior do que se não travando. Só que às vezes, tá? Você tá tão sem atento, atrito o chão com uma camada de água aplanando, por sinal, se você encosta o freio um pouquinho, já dá aquela travada de roda, tá? E na roda travada você não tem direção nem freio. Então, você começa a ir bombando rapidamente, dando bombada, vai travando, soltando a roda, até a hora que você consiga um atrito ali e segurar o carro. Porque é muito melhor que você segurar o pé no freio direto e reto, beleza? É isso aí, galera. O VEDA 24 foi rápido, tá? Mas tá tendo VEDA pra cá até tendo vídeo. Prometi pra vocês vídeo besta. Tô tentando cumprir, tá vendo? Vídeo pra caramba. E vamos fechar o mês, tá? Vamos fechar o mês e vai ter mais surpresa. Tô vendo mais coisa em maneira pro mês que vem. E vamos pro VEDA 25 amanhã, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá valendo ainda. você pode deixar sua sugestão. Se for mais dica de pilotagem e tudo mais, dúvida que vocês tenham sobre isso, pode falar à vontade, beleza? Abraço, pessoal. Tchau, tchau. E aí? Curtiu o vídeo? Então dá aquela forcinha pro canal. Curte, se inscreve, deixa o seu comentário no vídeo, tá? Dê uma sugestão de vídeo pra gente. Tá aí aqui do lado, ó, tem um vídeo que talvez seja do seu interesse. Vale a pena dar uma olhadinha, beleza? Abraço, galera. Tchau, tchau.